Você aí de casa muito provavelmente usa o WhatsApp o tempo todo, não é? No grupo da família, no grupo de trabalho, pra falar com o filho, com o marido, com a mãe, com a namorada, amigo, enfim, pra muita coisa. E aí pensando até nisso, que a Guarda Civil Municipal de Salto fez o seguinte, resolveu usar um recurso que é aqui do celular, que é o aplicativo de mensagens. Quem precisa dos serviços da GCM pode chamar pelo aplicativo. Vamos ver como funciona, roda. Num mundo em que as pessoas estão cada vez mais conectadas, uma comunicação ágil é fundamental. Ainda mais se for em caso de urgência. É por isso que em Salto, a Guarda Civil Municipal fez do WhatsApp uma nova arma contra o crime. Na prática, você cadastra este número no seu celular como se fosse uma linha de celular, o WhatsApp reconhece essa linha e você utiliza esse canal como você utilizaria com uma linha de celular. Mandando vídeos, mandando áudios, mandando fotografias e fazendo textos de denúncia ou de solicitações pra Guarda Municipal. Embora o serviço já esteja funcionando há alguns meses, ainda tem gente que não conhece. Estava sabendo da novidade? Não estava. Vai passar a adicionar o número no celular também? Com certeza. Ainda não sabia. O que você acha da novidade? É interessante, muito importante isso pra população. Mas quem conhece, gostou da ideia. Eu acho muito bom, é ótimo, né? Favorece todo mundo aí, né? É um meio muito mais fácil e rápido da gente poder comunicar com a Guarda Civil, né? Se é pra melhorar, se é pra facilitar o atendimento, eu acho que é uma boa. O aplicativo de mensagens passou a ser utilizado pela GCM de Salto em junho deste ano e, segundo a corporação, já tem surtido efeito. No último mês, foram 160 solicitações, sendo que 30 delas se transformaram em ocorrências. Uma menina que se encontrava perdida na área rural, embora ela estivesse muito próximo de uma estrada vicinal, ela desconhecia essa estrada. Ela fez contato com a Guarda Municipal pelo 153, quando o Guarda Municipal solicitou que ela colocasse no seu celular o telefone 4029-3031, que é o WhatsApp da Guarda Municipal. Feito isso, o Guarda Municipal solicitou que ela enviasse a localização dela. O que foi enviado a localização, deslocamos uma viatura para o local e resgatamos a pessoa que se encontrava perdida. Puxa vida, que legal, bom serviço. A gente espera que seja também ágil e rápido na solução. Nesse caso foi, mas a gente, lógico, está esperando para todos os casos, não para um específico, né? De qualquer forma, é uma boa iniciativa.